Pessoal, conhecemos o meu nome é João, estou aqui desde o próximo canal. Vamos fazer aqui um vídeo para um tour na minha casa. Eu tenho aqui a mesa, aqui a vista, a resferda da minha mãe, aqui algumas plantas, aqui uma suqueira, aqui ó. Fogão, pia, marquinha de chão para a louça. Então eu alcanço o micro-ondas, eu alcanço até o forno, mas o micro-ondas é em cima não. Aqui ó, nós temos computador, o meu de visita. Aí pessoal, o meu de visita da minha mãe. O meu de visita é o meu, ó. Um closet da minha mãe, aqui, banheiro, cama. O meu quarto eu vou mostrar no próximo vídeo, tá pessoal? Eu mostrei tudo que eu deveria mostrar, eu fiz tudo bem rápido. Não, peraí, só eu não mostrei aqui o sofá, aqui ó, mostramos o telão. Eu dei caixa de som. Ó pessoal, então eu vou mostrar o meu quarto no segundo vídeo, fazendo o segundo tour, tá bom? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like. E esse vídeo está bem longo, né? Então, tchau pessoal.